Ok pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal GD Filmos e Fotos. Coisa boa ter você aqui junto com a gente nesse trabalho, nesse mais novo vídeo. Alguns meses atrás estivemos aqui na barragem Pedro Moura, conhecida como a barragem de Belo Jardim e também conhecida como a barragem do Rio Pojuca. E quando estivemos aqui nós mostramos o aumento fluviométrico da barragem e na época ela estava faltando praticamente 1,30m para poder sangrar. E hoje nós estamos aqui tendo esse prazer para mostrar para vocês essa maravilha aqui da barragem de Pedro Moura, que está com 100% da sua capacidade e hoje ela está vertendo aqui. Isso significa que ela está com aproximadamente 34 milhões de metros cúbicos. Resumindo, cerca de 34 bilhões de litros de água. Essa maravilha daqui de Belo Jardim que a gente vai mostrar para vocês. Ficou curioso? Segue com a gente nesse vídeo. Estamos aqui na barragem de Belo Jardim hoje para mostrar para vocês essa maravilha aqui dessa barragem que está vertendo, está sangrando com mais de 100% da sua capacidade. Eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever. Clique aqui embaixo no sininho também para receber todas as notificações. Comenta aí, marque seus amigos também e se possível compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Um forte abraço para você, segue com a gente nesse vídeo. Valeu! Tchau! 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 comporta aqui da barragem aqui ó aqui dentro estou aqui na comporta aqui da barragem dentro da comporta pra vocês aqui em primeira mão aqui no canal gd filmes e fotos foi aberto aqui um caminho porque caso haja necessidade eles vêm abrir aqui essa comporta aqui ó como vocês podem ver lindo pessoal lindo lindo só deus faz isso essa escavação que fizeram aqui ó pra levar todo excesso de água aqui em direção ao rio pojuca pessoal em cima ali prestigiando esse belo essas belas imagens aqui bem pessoal dá uma olhada aí nesse véu essa coisa linda que está aqui nesse sangrador daqui da barragem pedro moura em primeira mão aqui do canal gd filmes e fotos se você ainda não é inscrito ainda no canal quero te convidar a se inscrever a fortalecer cada vez mais esse projeto de trazer sempre vídeos novos e lugares incríveis e maravilhosos com belas imagens pra vocês escreve aqui embaixo clica no sininho para receber todas as notificações compartilhe esse vídeo também com seus amigos e nas suas redes redes sociais comenta aqui embaixo da sugestão de vídeo nós estamos aqui embaixo a dois metros de distância aqui da água que está caindo aqui pelo sangradouro toda essa água daqui ela vai diretamente para o rio pojuca onde cidades como bezerros caruaru gravatar xangrande vai ser beneficiada com toda essa água aqui e tá aumentando pessoal tá aumentando aqui um pouco ontem já não tinha essa quantidade de água aqui mas estamos aí barragem de belo jardim sangrando depois de muito tempo seca e agora nós estamos aqui contemplando essa maravilha porque o homem faz tudo isso houve reforma aqui na barragem no paredão mas se deus não mandar chuva e deus não abrir as portas do céu para encher tudo isso nada vale então só deus faz isso e ninguém mais o pessoal lá em cima olhando a gente tá caindo bastante peixe aqui o pessoal pescando ali na frente o pessoal se a蒸 Northeast e o e e e e o e e e e e Aqui embaixo pessoal é a segunda comporta, a segunda comporta aqui e estão ligadas aqui as bombas aqui da Compesa, está todo vapor e a barragem continua sangrando viu, continua vertendo aqui a barragem, apesar da Compesa ter ligado aqui as bombas aqui a todo vapor, toda essa água aí está sendo para o rio Ipoujuca, onde cidades como Caruaru, Bezerros, Gravatá, Xangrande e Ipoujuca é beneficiada com toda essa água daqui. O rio Ipoujuca deságua lá no Porto de Suape, nascido lá no sertão, na cidade de Arco Verde, com aproximadamente 320 km de extinção. É um dos rios mais importantes daqui do estado de Pernambuco, nós estamos aqui agora do outro lado aqui do Paredão, a gente estava lá na frente, estamos aqui do lado direito do Paredão, pessoas ali tirando foto. Aqui é onde fica as bombas ali da Compesa, muito lindo pessoal, barragem cheia, esse aqui é o rio Ipoujuca, continua aqui o leito do rio Ipoujuca, segue em diante até a sua foz. No vídeo passado não tinha toda essa água aqui, porque a barragem estava retendo a água do rio, mas agora ela está vertendo, depois de muitos anos a barragem Pedro Moura Júnior está sangrando. A barragem Pedro Moura Júnior está sangrando. A barragem Pedro Moura Júnior está sangrando. Voltando aqui pessoal, nós estamos aqui na parte interna aqui da barragem. Pessoal ali pescando, tirando foto, é um momento eu acredito que único na vida de muitas pessoas aqui da região. Após muitos anos de seca, a barragem já chegou em colapso, mas hoje está aí, esse resultado. Essa barragem aumentando mais um metro, eu acredito que vai invadir algumas dessas casas aí, e muitas casas aí ribeirinhas. Eu gostaria de mandar um abraço para o nosso amigo aí Roberto Cipriano, que tem nos ajudado aqui com algumas imagens aqui da barragem, daqui de Belo Jardim. Um alô também para seu cunhado, do açaí arretado de bom. Valeu pessoal, muito obrigado. Para vocês também que curtem nosso canal, obrigado por assistir a mais esse vídeo. Que Deus abençoe você. Vocês não imaginam a felicidade que a gente está aqui, em poder contemplar essa maravilha aqui da barragem Pedro Moura Júnior. Ela está cheia, grande marzão aqui, que vai abençoar e vai ser muito útil aqui para muitas pessoas aqui da região. Essa barragem abastece tanto o Belo Jardim, como outras cidades também. E que, havendo uma boa gestão com toda essa água aqui, eu acredito que vai passar muito tempo sem o pessoal ter dificuldade, nem problema com o abastecimento de água. Essa barragem foi feita há algum tempo atrás, foi feita uma reforma, veio uma verba, e foi aumentado aqui o paredão. Então, se não tivesse feito essa reforma, ela já teria sangrado há muito tempo. Mas está aí, algumas casas ali também, a água está perto também de chegar. Mas está aí. Embora ter feito tudo isso, mas se Deus lá do céu não mandar água, não mandar chuva para cá, nada adianta. Toda a honra e toda a glória para o Senhor, porque é Ele que manda chuva e ninguém mais. E se você que curte nossos vídeos aqui do canal e ainda não é inscrito, eu gostaria de convidar você para se inscrever aqui embaixo, a clicar também no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos aqui do canal. Muito obrigado a você que ficou conosco até o final desse vídeo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Valeu! Tchau! 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 Tchau!